Estava a tocar um... Dois queijos? É para subir logo! Bem bons! Desafou o tempo todo a viagem! A noite ninguém me põe lá... Estão filmando bem, menina! Tá, tá, tá bom! Não queima a fita! Olha que eu ia ficar na Futura Fima! Agora voará agora! Não vou a contar até cá! Da minha pedra! Eu também vim! Vou mostrar a minha mamãe! Eu estou na internet! Estou na internet e conheci o que estou na internet! Pois é, a erva! Senhora... Par, a fanta-vóbul e todo ano. Espera assim... E haverá a relação e se acabar o truco? Aguinha? E está mortinho. Anda para o grão do tríceps. Está estreito. Não é Facebook, não. Só após o seu like. O meu papo trazendo. Vai no material.